Fala pessoal, beleza? Olha só que dica simples que vai ajudar muita gente aí a tá cortando a telha quando você não estiver com a esmerilhadeira ou com o disco de corte ou também em locais que não tem energia. É bem simples, não vai tá fazendo sujeira aí na obra ou na sua casa. Você tem que lembrar aí de fazer o risco de fora a fora na telha pra você tá conseguindo fazer os furos bem alinhado pra que fique bem reto com o corte. Nesse caso aí eu estou utilizando a chave da esmerilhadeira você pode tá utilizando um prego ou um parafuso também pra tá fazendo os furos. Após terminar de fazer todos os furos é só você posicionar aí atrás puxar a telha que vai tá cortando perfeitamente. Então é isso aí pessoal, até a próxima dica. Tchau.